Simpatia do martelo. Tô pegando o martelo e estou batendo branco no preto. Isto! A situação está clareando pra mim. Não vai ficar nada, nada obscuro, nada escuro. Estou batendo o martelo para as coisas que eu quero. Eu quero trabalhar com o meu talento. Pronto e acabou. Bate o martelo. Bate o martelo. Bate o martelo. Bate o martelo. Eu quero trabalhar com o meu talento. Pronto e acabou. Tá. Isto. Bate o martelo. Bate o martelo. Eu quero, eu quero muito dinheiro porque eu mereço. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero, eu já tenho. Eu já tenho, eu já tenho. Eu quero, eu quero, eu quero, eu já tenho. Isto. Vai batendo. Eu não quero saber de fofocaiada. Eu não vou pela cabeça mais de ninguém. Eu decidi. Quem manda na minha vida sou eu. Eu é que mando na minha vida. Tô batendo o martelo. Isto. Bate o martelo. E aí você vai agregar valor à simpatia. Vai batendo o martelo pra tudo que você quer. Pra tudo que você quer. E depois você vai falar. Já tenho meu trabalho. Já tenho meu trabalho. Já tenho meu dinheiro. Já tenho meu dinheiro. Já sou rico. Já sou rico. Já sou rico. Já sou rico. Isto. Vai afirmando. Vai afirmando. Já tenho um grande amor. Já tenho um grande amor. Eu amo e sou amado. Eu amo e sou amado. Quem decide sou eu. A força vem de mim. Eu amo e sou amado. Eu amo e sou amado. Isto. E vai fazendo. Pra tudo que você quer. Mas não esqueça. O cérebro não gosta da palavra não. O cérebro gosta que afirma. Que afirma. Então, você afirma. Já sou rico. Já tenho meu trabalho. Já tenho. Já tenho universo. Já providenciou pra mim. Isto. E vai fazendo. Viu? Obrigada por você curtir. Compartilhar. E se inscrever. Muito obrigada.